Fala minha rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Se você que é novo no canal aí já se inscreve, já deixa o likeão E hoje a gente tá aqui ó, na frente do parque do Beto Carreiro World A gente vai fazer um voo de helicóptero hoje, certo? O helicóptero tá aqui, ó Vai a minha sogra, a Vitorinha E a gente vai filmar tudo pra vocês, galera Espero que vocês gostem do voo aí e curte com a gente aí, vambora Aí galerinha, ó, vamos lá, primeiro voo O piloto tá aqui, ó, como é que é o seu nome, chefe? Alisson O Alisson aí, ó, vai comandar aí o helicóptero pra gente A gente vai curtir nosso voo, hein? Primeira vez aí, Alisson Tá meio trêmulo, vamos que vamos Tá bom Ó, a Vitorinha tá entrando ali A sobrinha, vamos que vamos, galera Cabeça, baixa a cabeça Isso Subir, vambora Ó, o Netinho tá filmando lá, ó Lá de fora E que eu tenho que sempre ir no meio? Não, não, a senhora pode sentar lá na... Ah, posso ir lá, né? Vamos que vamos Isso Ó, já tá dando partida, hein? Vambora Ó o painelzão, ó Tudo certinho Vambora Vamos lá, galera Vambora, galerinha Vambora, galerinha Uhul! Vai de boa! Uhul! Vai de bando! Uhul! Nossa, que toque, velho! Ha-ha! Uhul! Ó! Tudo chique aí? Vamos lá! 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 Vá! 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 Vamos lá. 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 E aí